E aí pessoal, passando aqui por um túnel embaixo do aeroporto, essa é uma das maiores pistas de pouso aqui do Canadá, o aeroporto de Calgary, e eu estava pensando aqui sobre uma notícia que saiu há poucos dias, que o presidente Jair Bolsonaro recebeu do gabinete dele, com a presença de dois ministros do governo, a advogada que está defendendo o filho, Flávio Bolsonaro, naquele escândalo das rachadinhas. E eu fiquei pensando, cara, por que que o Bolsonaro está recebendo no Palácio do Planalto, e detalhe, essa reunião não estava na agenda do presidente da república, e nem consta, de acordo com o que foi noticiado, essa reunião não consta da agenda oficial da presidência da república? E aí, eu fico pensando, por que é que o presidente da república, usando ministros de Estado do governo brasileiro, recebe a advogada que está defendendo o filho dele em um escândalo de corrupção? Quando a proposta, eu me lembro bem disso, a proposta do então candidato Jair Bolsonaro, era de endurecer contra a corrupção, seja de quem quer que fosse. E ele surfou, a verdade é essa, os bolsominions, e eu apoiei Bolsonaro, não me envergonha disso não, porque a outra opção era 10 mil vezes pior, era a continuação da roubalheira generalizada que aconteceu no Brasil. Agora a gente não pode ficar aceitando um roubo menor para evitar um roubo maior, tem que acabar com o roubo geral, zerar roubo, não pode negócio de técnico, não, esse aí é roubo menor, é uma confusão, apenas no Facebook é tanto idiota, ah não, mas a mulher do Lula foi bilhões, milhões na Avon, o filho do Lula não sei o que, cara, isso não justifica, você não pode justificar o seu erro dizendo o seguinte, porque o outro fez um erro maior, não pode, não é assim que um país vira um país sério, não sei se essa aqui já dá para virar a esquerda, eu vou pegar, não, acho que, deixa eu ver aqui, peraí um pouquinho só, vou pegar a próxima, porque essa aqui eu não sei se chega lá não, onde eu quero chegar, vai lá, mas a outra também chega. Então não é assim que se faz um país melhor, Bolsonaro surfou, como eu estava dizendo, na onda da Lava Jato, porque o juiz Sérgio Moro é um homem sério, é um homem decente, é um homem íntegro, eu imagino, rapaz, a pressão que esse juiz passou durante a Lava Jato, quando ele julgou outro bandido da política brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva, que pressão, que tipo de tentativa de suborno ele enfrentou, quer dizer, uma loucura, cara. E aí Bolsonaro surfando nessa onda, isso é uma malandragem grande demais, meu bicho. Bolsonaro, trouxe o Sérgio Moro para o governo, tirou o juiz, que tinha 22 anos, estava fazendo um trabalho magnífico na Justiça Federal do Paraná. Bolsonaro tira o cara da magistratura, prometendo para ele, olha só, cara, e não venham me dizer que Moura é um traidor, que não sei o quê, porque quem traiu, na verdade, foi Bolsonaro. Bolsonaro prometeu, prometeu, e tem vídeos, pode pesquisar aí, está cheio de vídeos na internet, no YouTube, Bolsonaro prometendo a primeira vaga do STF para o Sérgio Moro. E ele diz, é claro que ele vai ter que passar por aquela sabatina do Senado, mas ele não vai ter problema nenhum, porque ele é muito capacitado, muito, enfim. Eita, que solzinho doido. E aí, rapaz, estourou o escândalo do filho dele, e ele também disse, na televisão, nas mídias sociais, está cheio de vídeo também do Bolsonaro dizendo o seguinte, não, o Flávio Bolsonaro é maior de idade, se ele tiver feito besteira, ele que vai pagar pelas besteiras que ele fez, ele que vai se acertar com a Justiça. Isso é só, ó, papo. É só papo, cara, é só gogó. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que o presidente da República, e essa é uma das principais causas de ter acontecido um racha dentro do partido, do PSL, que foi o partido que tinha a segunda maior bancada do Congresso, tinha uma grande base para governar, gigantesca, cara. Mas, por causa das intrigas dos filhos do presidente, rachou o partido, e aí tem gente, eu me lembro, o Esdras Dieppe, um amigo meu, que eu conheço pessoalmente, colocou uma postagem lá no Facebook, você sabe o que é governabilidade? Opa, peraí que eu tenho que sair dessa faixa aqui, senão eu vou entrar na mão errada. Você sabe o que é governabilidade? Pois bem, Esdras, Bolsonaro tinha governabilidade. O que aconteceu foi racha causada pelos filhos, intriga dos filhos. Me responde uma coisa, Esdras e demais bolsonaristas de plantão, que cegamente continuam postando, eu defendo 100% Jair Bolsonaro, eu apoio 100% Jair Bolsonaro. Me diga uma coisa, por que é que um vereador do Rio de Janeiro pede licença? O Rio de Janeiro é uma cidade cheia de problemas, cheia, cheia, cheia. Cidade que precisa muito de pessoas decentes trabalhando por ela, porque é que um vereador do Rio de Janeiro pede licença para ir trabalhar no Palácio do Planalto, no escritório do Palácio do Planalto, coordenando redes sociais do presidente da república. Foi isso que aconteceu com Carlos Bolsonaro, o vereador federal. Foi assim que ele passou a ser chamado. Saiu do Rio de Janeiro para ir trabalhar no Palácio do Planalto, coordenando redes sociais do pai. Faça-me o favor, Esdras. Seja mais inteligente, rapaz. E aí agora, advogada de um outro filho é recebida fora da agenda no Palácio do Planalto, junto com dois ministros do governo para discutir uma estratégia de defesa. E veja, a estratégia de defesa é o seguinte, é desqualificar as provas. é dizer que o seguinte, essas provas que foram alcançadas, que foram recolhidas, elas têm que ser desconsideradas porque foram vazadas por membros da Receita Federal. Pelo amor de Deus! Quer dizer que o fato em si não importa? O fato em si não importa? É tipo assim, o cara está desconfiando que está sendo traído quando ele sai para trabalhar e aí ele ao invés de voltar para casa entrando pela porta da frente para confirmar suas suspeitas, ele resolve pular a janela. Aí a mulher diz, não, peraí, você entrou pela janela, isso não vale. Você tinha que ter entrado pela porta da frente, aí sim, aí você iria poder dizer que eu realmente estava ali traindo, mas você entrou pela janela, não vale. É mais ou menos isso. Cara, isso é loucura. E é exatamente isso que a gente batia nas coisas do PT. Esse era exatamente o argumento que o pessoal da esquerda ladrona, desse bando de canalhas que roubaram o Brasil durante anos. Esse era o argumento deles. O fato em si não importava, mas era a ligação do Lula com a Dilma. Quer dizer, foi, não, peraí, essa ligação foi ilegal, esse grampo foi ilegal porque estava grampeando, era uma ligação da presidente da república que só podia ser feita com a autorização do STF. Mas o fato em si, a conversa em si, eles simplesmente ignoravam. Estão fazendo a mesma coisa. Flávio Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Jair Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Ao receber advogada no Palácio do Planalto para discutir essa questão, isso já é um absurdo. Aí estão dizendo o seguinte, não, é porque é segurança da família presidencial. faça-me o favor, rapaz. Quer dizer que Flávio Bolsonaro é um menino de 5 anos de idade que precisa do pai estar cuidando? Rapaz, é um absurdo, eu fico pasmo com a cegueira, com a estupidez das pessoas no Brasil, bicho. Com a estupidez, isso é estupidez. não, 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 não pode mexer com isso porque senão o PT vai voltar. Que conversa é essa, rapaz? Bolsonaro está botando o PT junto dele, está abraçando o Dias Toffoli, está trazendo pessoas do PT. O cara que ele botou no Supremo Tribunal Federal, que era uma vaga que ele tinha prometido para o Sérgio Moro, ele botou um cara que é ligado ao PT, acorda, gado, do inferno. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Vocês são loucos, vocês estão doidos, será possível que vocês estão doidos, perderam a noção? Cara, isso é idiotice, é burrice, você não quer enxergar o óbvio, Bolsonaro está usando a máquina do governo para proteger um filho criminoso, é isso que está acontecendo no Brasil hoje, lamentavelmente é isso que está acontecendo, Bolsonaro, vou repetir, está usando a máquina do governo para proteger um filho criminoso, chamado Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro estava envolvido no esquema de rachadinhas e aí eu já fico pensando o seguinte, cara, esse empenho todo do pai em defender o filho, será que ele também não tem contas a serem ajustadas porque a mulher dele já foi descoberta que recebeu cheques do operador do esquema, quer dizer, só pode, cara, só pode ter coisas também que está comprometendo o pai, eita, tinha que dobrar daqui à esquerda, para ele estar tão envolvido nessa operação abafa, porque ele já mudou o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro e essa era uma questão que o Moro não aceitou de jeito nenhum, foi por isso que o Moro saiu do governo, essa foi a gota d'água, porque antes já teve outras coisas, mexeu no COAF do Rio de Janeiro, mexeu em um monte de órgãos do governo para dificultar investigação que pudesse incriminar o filho dele. Aí agora recebe no Palácio do Planalto numa reunião fora da agenda advogada do filho com um argumento extremamente vigarista. Esse é o argumento de vigarista, cara. Quando você é flagrado com uma coisa errada, que você ao invés de assumir o seu erro, você diz, não, mas essa forma que você me flagrou está errada. Isso que você fez para descobrir meu erro está errado. o que é isso, rapaz? Acorda, Brasil! Caramba! Eu fico realmente de queixo caído com tanta estupidez junta desse pessoal que apoia cegamente Jair Bolsonaro. Para de ser burro, para de ter político de estimação, rapaz. Quem tem que dar satisfação para a população é o político e não o contrário. Não é o cidadão que tem que ter lealdade ao político quando ele faz besteira, quando ele faz coisas que não se explica, porque é exatamente o contrário. O cidadão tem que cobrar do político, tem que cair de pau em cima, tem que pedir explicação, tem que chegar e dizer meu amigo, isso aqui, meu amigo, explica isso aqui. agora fica um bando de besta defendendo cegamente uma coisa que é indefensável. Vou dizer, viu, meu amigo, é de lascar. Gente, estou chegando aqui no lugar que eu vou ter um compromisso, a gente vai se falando aí na sequência. Abraço a todos, tchau. Acorda Brasil! Acorda Brasil!